Olha, não é mais permitido comer frituras, bolachas de qualquer tipo e quitutes gordurosos nas escolas de Santa Catarina. A medida tem por objetivo diminuir os índices de obesidade entre jovens e adolescentes. Para os estudantes, o recreio é um momento esperado. É hora de repor as energias e interagir com os colegas. Na escola de ensino básico Irineu Bohausen, em Florianópolis, a preocupação com a alimentação saudável já era uma realidade e foi intensificada com a divulgação da nova portaria pelo governo do estado, que leva em conta legislações já existentes. A intenção é que, do portão para dentro, só entrem alimentos saudáveis. Eles podem trazer alimento de casa, mas que seja saudável. Não é permitido guloseimas, refrigerantes, salgadinhos, não é permitido. Os pais sabem disso. Nada de ultraprocessados, doces ou frituras. A prioridade são pratos coloridos e nutritivos. O alimento preparado pelas cozinheiras da escola são pensados de acordo com o seu valor nutricional. Tornar a alimentação saudável um hábito é o objetivo da nova portaria. E olha que esses pequenos estão muito bem informados. Esses instrumentos normativos, tanto a portaria de educação alimentar e nutricional, quanto a instrução normativa que fala sobre a restrição da entrada de ultraprocessados nas escolas, elas refletem legislações já existentes, tanto no Brasil quanto no estado de Santa Catarina, desde 2009 e 2001 na esfera do estado. Então, são legislações já bem antigas e o que a gente faz hoje é normatizar e deixar mais claro para os profissionais, famílias, estudantes da rede estadual, o que significam essas legislações e o que a gente precisa cumprir a partir do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É dentro da escola que a gente procura ensinar os hábitos corretos para que eles possam levar isso para casa. O Programa Estadual de Alimentação Escolar é regido por uma lei federal e responsabiliza as escolas pelos alimentos que são oferecidos e consumidos pelos alunos. As datas comemorativas também foram adaptadas para que os hábitos saudáveis não fossem abandonados. Foram criadas alternativas criativas para os pais e alunos. Por exemplo, esse ano, nos festejos juninos e julinos, nós trabalhamos com a campanha do Arraiá Saudável e fizemos um guia alimentar refazendo, reformulando algumas receitas típicas dessas datas para que as escolas pudessem oferecer os mesmos quitutes, mas com uma qualidade nutricional diferente. Mesmo com receitas mais elaboradas, para os pequenos, às vezes o melhor alimento é o mais simples. É purê, salada, tomate, peito de carne e arroz e feijão. E você gosta disso comigo? Sim, o que eu mais gostei foi a laranja, por causa que é a minha fruta favorita. Muito bom! Obrigado! Obrigado!